Eu era de Luanda, não tinha mais que 16 Ela era de Luanda, filha do Sérgio Eitor Reis Tinha olhos tão brilhantes, com sorriso branco, branco de marfim Mas o pai um dia disse, esquece esse moço pra não ver o fim Mas o pai um dia disse, esquece esse moço pra não ver o fim Tinha ela no sentido, esse moço seu amor E na lua, lua de Luanda, a reina se entregou Ele jurou para sempre ser o seu destino, na alegria e dor E esse amor tão proibido, só perdeu o segredo quando engravidou E esse amor tão proibido, só perdeu o segredo quando engravidou Oh, 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 só perdeu o segredo quando engravidou Oh, 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 só perdeu o segredo quando engravidou Oh, 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 oh Viva essa moça linda, o rebento então cresceu. Lá na infância, os dias, notícias ela recebeu. E em combate das províncias, seu bem amado nunca mais se viu. Disseram que foi pela pátria, foi de um serteiro, bala de fuzil. Disseram que foi pela pátria, foi de um serteiro, bala de fuzil. No barco de um pescador, o menino então nasceu. Lá na ilha de Mussum, subiu um ar azul e o olhar de Deus. E sabe onde esse menino, nessa terra linda, possa ser você. Nessa terra de Angola, que seu pai amava, possa ser o rei. Nessa terra de Angola, que seu pai amava, possa ser o rei. Oh, 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 nessa terra amada, possa ser o rei. Oh, 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 nessa terra amada, possa ser o rei. E o Vandô aqui, do Canta Vando, com a deusa da beleza. E o que eu sou? Tchau, tchau